Mas também, em contrapartida, aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados justamente no lago de fogo e enxofre. A cidade te encanta. A moda agora no Rio de Janeiro são blocos evangélicos de carnaval. A moda agora no Rio de Janeiro são igrejas fazerem bailes de carnaval. A moda agora no Rio de Janeiro é promover um evangelho antropocêntrico que leva o sujeito a entender que Deus quer que ele seja feliz e mostre para todo mundo, como diz a canção, uma favela que nasceu. Isso não é o evangelho. O evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e vai voltar e buscar os céus. Em último lugar, e eu preciso ser assertivo por causa do meu tempo, será que como Paulo temos entendido que a plantação de uma igreja deve ter para o fundamento Cristo? Será que temos entendido que somos chamados a edificar uma igreja onde Cristo é o fundamento principal? Para a nossa tristeza, ouso afirmar que muitas igrejas, se tirarmos Cristo, elas continuam funcionando normalmente porque Cristo não é o seu fundamento. Não fazemos da Bíblia a nossa única e exclusiva regra de fé. Ponto número um. Possuímos um evangelho sincretizado cujo foco não está na glória de Deus, mas na satisfação dos homens. Ponto dois. Pregamos um evangelho antropocêntrico cujo objetivo final é que os homens sejam felizes e experimentem de alegria perene em todos os momentos, em todos os instantes, em todas as circunstâncias da vida. Paulo entendia que uma igreja quando plantada ela precisa ser fundamentada, a sua base, a sua pedra angular precisa ser Cristo. Por isso você vai perceber isso em Filipos. Em Filipos ele prega Cristo, em Tessalônica ele prega Cristo, em Bereia ele prega Cristo, em Atenas ele prega Cristo, quando ele sai de Atenas ele vai para Corinto, em Corinto debaixo de uma pressão hercúlea ele prega Cristo, quando ele sai de Corinto ele vai para Éfeso e durante dois anos ele fica na escola de Tirano pregando o evangelho e aparentemente não há conversão, mas ele não abre mão da mensagem porque ele entende que o fundamento de uma igreja é Cristo. Deixa eu trazer um conselho para você que é pastor ou plantador de igreja. Não caia na esparrela do diabo de querer colocar outra coisa na sua mensagem a não ser o evangelho da salvação eterna. Esse evangelho é o que transforma o pecador. Esse evangelho que confronta os homens. Esse evangelho que nutre a alma das pessoas de esperança. Esse evangelho que pervade, que invade e que muda de forma poderosa o coração de quem quer que seja pelo fato inequívoco de que esse evangelho nasceu de Deus, veio de Deus, brotou de Deus, é para a glória de Deus e salva pecadores por causa de Jesus e para a glória daquele que vive e reina, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o Deus Eterno, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o nosso Redentor que nos amou e que morreu na cruz do Calvário. Bendito seja Deus.